Oi, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui na Pavuna. Pavuna, que é limite do nosso município, faz fronteira com São João de Meriti. Pavuna, que é a primeira ou a última estação do metrô, a última seria Botafogo, dessa linha. E a noite aqui é muito mal iluminada, é muito pouco cuidado, muito perigoso. E a gente juntando a segurança, o ordenamento público, a limpeza eficaz e a consciência da população aqui, a gente vai melhorar. Porque a pessoa que faz coisa errada não quer ficar em lugar iluminado e limpo. A gente tem 120 mil moradores nessa região. É de extrema necessidade que a prefeitura tome conta dessa região, iluminando, cuidando, com ordenamento público. A gente tá vendo um gari ali, solitário, varrendo a rua. E ele tá sozinho aqui, limpando parte dessa área que, do outro lado, tá bem degradada. Então, a gente fazer campanhas também, campanha de higiene, campanha de meio ambiente. E, principalmente, que o município, de fato, através da subprefeitura aqui da região, venham ocupar e ordenar melhor o bairro da Pavuna. Valeu? Um abraço. Tchau. 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 Tchau.